É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão São Pato, Alvireta, isso Esse é o DJ, DTL, o moleque é brabo, pô Ah, nunca pensei que você fosse assim Tô safadinha por cima de mim Pode vir na minha que a hora é essa Que o DJ do baile te atravessa Não atrapalha o baile, não atrapalha Deixa rolar Tem um bloco de mina que é foda Que tá bem estudando na cama, na pista Sabe manter sua postura e na treta Sabe se pira Dá um dojo, né? Dá um dojo, né? Dá um dojo, né? Dá um dojo, né? Descendo e ela estirando Subindo e ela estirando Dá um dojo, dá um dojo, dá um dojo Dá um dojo, 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 dá O moleque é bravo Ah, nunca pensei que você fosse assim Tô safadinha por cima de mim Pode vir na minha tia hora essa Que o DJ do baile te atravessa Não atrapalha o baile, não atrapalha Deixa rolar Tem um bloco de mina que é foda Que tá bem estudando na cama, na pista Sabe manter sua postura e na treta Sabe ser pia Dá um dojo, né? Dá um dojo, né? Dá um dojo, né? Dá um dojo, né? Tô naquecendo, ela tirada Subindo, ela tirada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau